Olá, pessoal do terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos lá continuar o nosso trabalho de geografia, como a natureza transforma a paisagem, no livro 2. Vocês fizeram atividade de casa com a lupa na mão, pesquisaram sobre os vulcões, lá no finalzinho tinha uma atividade bem especial, ensinando vocês a fazer um vulcão. Vocês fizeram isso? Confeccionaram o vulcão? Essa atividade é muito legal, eu adoro. Se você ainda não fez o seu vulcão, posso pedir uma coisinha? Tira uma foto, filma o seu vulcão, entra no Erupção e manda pra gente. É uma atividade que eu adoro, acho muito legal. Eu adoro fazer com os meus alunos aqui e eles se divertem muito. Eu espero que vocês tenham se divertido também. Legal. Vamos lá então pra correção da ficha. Então, nós vamos lá na página 99 da ficha de atividades pra fazer a correção. Eu tô abrindo aqui a minha ficha pra gente fazer a correção juntos. Então, olha lá. O planeta Terra pode ser dividido basicamente em três camadas principais. No quadro abaixo, escreva o nome de cada camada. Lembra que nós falamos sobre o ovo? Pra associar ao ovo cozido, as três camadas do planeta Terra? Essa primeira azul aqui de fora, nós chamamos de crosta. Então, aqui vocês vão escrever crosta. A segunda camada aqui, ó. Essa segunda aqui, ó. Que nesse desenho a gente pode dizer que tá representado pela cor laranja. É o manto. Manto. E aqui dentro, por último, aqui esse amarelinho mais clarinho, aqui tá representado por essa cor. É o núcleo. Ok? As três camadas da Terra. Crosta, manto, núcleo. Número 2. Relacione cada camada a sua característica. Então, vamos lá? O manto é formado por materiais em estado líquido ou pastoso muito quente. A crosta é a camada mais fina do nosso planeta e está dividida em 12 placas. E letra C. Esta camada é a mais interna do nosso planeta. Apresenta temperaturas elevadíssimas e é sólida. Estamos falando do núcleo. Muito bem. Na página 100, o exercício 3. Leia o seguinte relato. Eu tinha acabado de chegar em casa. Eu estava no segundo andar da casa, tirando as coisas da mala quando começou a sacudir a casa em um nível que eu fui jogado de um lado para o outro. Sabemos que os movimentos que ocorrem no interior do nosso planeta podem desencadear fenômenos na superfície terrestre. Lendo o relato, qual fenômeno você identifica? Que a pessoa sentiu tudo tremendo. É o terremoto. Isso mesmo. Ele sentiu o terremoto. Vamos lá? Número 4. Observe a imagem a seguir. Ela nos mostra outra consequência dos movimentos internos da Terra, que costuma alterar a paisagem, pois quando ocorre, materiais vindos do interior chegam à superfície. A que fenômenos estamos nos referindo? Como ele ocorre? Então, está lá, aquele negócio lá que está lá no... O que é o nome daquele negócio? O manto está lá embaixo em movimento e ele vai, 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 vai... Ele é expelido. Esse é o vulcanismo. Isso mesmo. O vulcanismo é o movimento interno da Terra que acontece e ele é o material que vai subindo e ele é expelido. Isso é o que acontece, é quando o vulcão vai expelir o material que tem no interior da Terra. E ele é muito perigoso. Por quê? Porque ele tem altas temperaturas. E por último, nós vamos à correção aqui na página 101, que é o desenho de um vulcão. Então, observe a ilustração a seguir e complete os espaços com o nome de cada elemento. Então, esse primeiro aqui é o quê? Uma nuvem de cinzas e gases. Porque tudo isso aqui dentro é formado por gases. E quando ele expele, quando ele é muito quente, tudo que sai queimando vira cinzas, ok? Por isso que é uma nuvem de cinzas e gases. Aqui, essa partezinha aqui de cima, essa primeira de todas aqui, é a... Opa, aqui, ó. Cratera. Aqui é a cratera, aquele buraco que se abre. Aqui, esse laranjado que tá escorrendo do que saiu é a... Lava. Isso mesmo. Lava. Esse grande aqui, ó. Quando vai afunilando até abri-la na cratera, é a... Chaminé. Chaminé. E esse aqui, que é quando forma lá, como vai formando... Vai fazendo o formato de uma montanha, de um vulcão, é o cone. Esse corpo aqui, ó, do vulcão, é o cone. E aqui embaixo é a câmara magmática. Magmática. Esse desenho é bem parecido com o que nós vimos lá no livro também, tá bom? Então, agora nós vamos voltar para o livro na página 180... Opa, desculpa. Opa, desculpa. Aqui. Nós vamos voltar aqui o livro na página 100 e... Esse aqui nós não vamos ver agora. Acho que é... Me perdi no número da página pra falar pra vocês. 182, isso. Aqui, pessoal. Isso mesmo. 180 aí... Opa, desci demais. Aqui. Nós vimos até aqui, ok? Nós vamos fazer a 184, que vocês tiveram que fazer com a lupa na mão, pesquisar sobre o vulcão, certo? Pesquisaram, descobriram vulcões diferentes, alguma curiosidade legal sobre os vulcões? Essa foi a atividade que vocês tinham pra fazer na outra aula. E aí nós vamos dar continuidade aqui, ó. Sobre os agentes externos e internos. Nós primeiros vamos falar sobre os agentes externos, ok? Então, vamos lá. O que que são agentes externos? Olha lá. Aqui em cima. Aprendemos até aqui que as forças internas podem promover modificações nas paisagens naturais da superfície da Terra. Agora, vamos conhecer as forças que atuam na superfície terrestre, chamados de agentes externos. Então, lá. O que a gente chamou de agente interno é o que acontece dentro da Terra. O movimento lá do manto, que fez, faz, ele se move, que acontecem os terremotos e os vulcões. E aqui fora, aqui com a gente, o que que acontece que pode modificar a paisagem? Que tipo de eventos podem fazer a alteração da nossa paisagem? Então, vamos lá. Agentes externos. Os agentes externos são aqueles que provocam mudanças na superfície terrestre. Eles atuam modelando as formas da nossa paisagem, produzindo verdadeiras esculturas naturais. Observe as imagens a seguir. Então, nós temos aqui uma imagem de uma rocha e aqui nós também temos a imagem de uma outra rocha. Vamos já ver o que que isso quer dizer. Você consegue dizer o que poderia ter formado essas estruturas que aparecem nas imagens? Que tipo de evento da natureza pode ter feito com que se formasse esses dois fenômenos aqui? Essas duas situações. Na primeira imagem aqui, temos uma rocha que foi modelada pelo vento. Já na segunda imagem, temos uma rocha que sofreu a ação do rio. Olha aqui em volta dela. É o rio. Essa rocha aqui, toda em volta, sofreu a ação do rio. O vento e a água são elementos naturais que transformam as paisagens. E junto a eles, ainda temos o sol e os seres vivos. O homem pode modificar também através das suas ações. Destruindo locais, tirando aquilo que estava ali naturalmente e transportando para outro. Esses elementos acabam ajudando na formação da superfície terrestre. E o que causa esse processo é a erosão. O que significa erosão? É quando ela está destruindo, corroendo, comendo algo. Agora, como que isso pode acontecer? Nós já vamos descobrir juntos, ok? Pois diz respeito ao processo de retirada de parte dos solos e das rochas. Então, fica ali, o vento fica batendo, batendo, batendo na rocha ou no solo. E o que vai fazendo? Vai causando um buraco, vai aumentando ou vai diminuindo. Um exemplo disso, pessoal, são as praias no Nordeste. Lá, as famosas dunas que tem lá em Natal, por exemplo. A pessoa pode chegar hoje e encontrar dunas de um tamanho em um lugar. E aí vai lá, ou no dia seguinte, nesse caso, ou daqui uma semana, e está completamente diferente. Porque o vento fez com que dunas de areia se movimentassem, ou aumentassem de tamanho, ou diminuíssem de tamanho. Então, isso é o evento da natureza, ok? Então, onde eu parei ali para ver, esse processo, tá. Então, olha aqui. Vocês vão agora lá no material de apoio, na página 25, e vão ver que tem um quebra-cabeça. A imagem é um de um lugar que fica no Brasil, especificamente, Parque Estadual de Vila Velha. Esse parque fica na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Esse lugar é conhecido pelas belezas naturais que podemos observar na paisagem. Pensando nas duas paisagens que mostramos até agora, monte o quebra-cabeça e identifique qual elemento natural predominou nessa estrutura rochosa. Qual elemento natural que está lá, que fez aquela estrutura? Então, agora, para a próxima aula, nós vamos entender um pouco mais como que funciona e os diferentes tipos de erosão. Isso nós vamos ver na próxima aula. E para a tarefa de hoje, vocês vão fazer a ficha da página 102 e da página 103, ok? Então, 102 e 103. Nós vamos começar a aproximá-la com a correção. Espero que se divirtam, fazendo realidade aumentada. Se você não fez o seu vulcão ainda, faça, porque é um momento muito divertido. Ok, pessoal? Muito obrigada. Tchau!